Mais acesso ao mercado de trabalho e melhor renda no Brasil. É o que mostra um estudo do IPEA, divulgado hoje sobre a vulnerabilidade social. A pesquisa foi realizada em 16 regiões metropolitanas do país. Foi bordando uma toalha de crochê que conhecemos a dona Severina, de 49 anos, moradora da cidade estrutural, que fica a cerca de 15 quilômetros de Brasília, na casa de apenas um cômodo, conquistas dos últimos anos, como eletrodomésticos novos. Mas a maior mudança de vida, de acordo com Severina, ocorreu com os filhos. A pernambucana conseguiu criar dois meninos com o trabalho de costureira e também com a ajuda do Bolsa Família, que ela usava para comprar material escolar e comida. Já eu sou o mais novo, ele estudou, ele fez faculdade de contágio, o mais novo. O mais velho, não. O mais velho, ele passou no concurso da PM e vai para São Paulo, trabalha em São Paulo. Questões como a escolaridade dos jovens, mais renda e mais emprego influenciaram na queda da vulnerabilidade social de 16 regiões metropolitanas do Brasil. Ou seja, o acesso aos direitos básicos e a qualidade de vida dessas regiões aumentaram. É o que aponta um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado nesta segunda-feira. O estudo avaliou três temas entre 2000 e 2010. Os maiores avanços ocorreram no grupo Renda e Trabalho. 14 das 16 regiões metropolitanas pesquisadas apresentaram melhorias. Os destaques foram Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Grande Vitória e São Paulo. Na área de capital humano, que avaliou, por exemplo, o índice de mortalidade infantil, o acesso à escola e a taxa de analfabetismo, a maior redução da vulnerabilidade social ocorreu em Curitiba. O tema infraestrutura urbana, que inclui coleta de lixo e acesso a esgoto, por exemplo, foi o que registrou os menores progressos. A maior evolução ocorreu na região metropolitana de Goiânia. Essa década de desenvolvimento com inclusão social combinou um conjunto de políticas muito significativas. Do lado econômico, vamos dizer assim, a redução de juros, o aumento real do salário mínimo de mais de 60% e que também teve rebatimento sobre a queda da desocupação. Isso foi um lado importante e virtuoso dessa década. Outro lado importante entre 2000 e 2010 é a criação do Bolsa Família e a sua expansão por todo o território nacional, a ampliação do acesso à creche, do acesso à educação infantil, do acesso mesmo à educação básica, sobretudo pela população de mais baixa renda. E, naturalmente, todo o acesso proporcionado pela Estratégia Saúde da Família e tantas outras ações na área da saúde. A pesquisa completa pode ser encontrada na página do IPEA na internet.